Olá amigos do canal PL, estamos com o nosso Fus Reb 1969, hoje eu vou falar um detalhe muito curioso, que os gringos piram nos Fuscas nacionais. Em primeiro lugar, eu queria dar um recado a vocês, ontem nós fizemos o lançamento da primeira ação entre amigos do canal PL, onde nós vamos premiar esse carro, o Fusca 1980 série prata. Eu não preciso, não precisava fazer isso, eu achei que seria bacana, acho, acho que seria bacana para o final de ano fazer uma promoção, premiar um de vocês com o carro, e é o que eu vou fazer. Quem não está contente com o sorteio, é muito simples, não participe, é só não participar. Tem gente reclamando, gente incomodada, eu não sei, essas pessoas realmente, às vezes não tem absolutamente nada e ficam aí comentando besteiras, elas não sabem o que acontece e ficam achando que sabem. Ah, porque quando eu comprei o série prata, falaram lá, será que agora você vai terminar um projeto? Meu amigo, olha aqui, Fusca 1969, pegamos com o motor destruído, motor arrebentado, motor fundino, olha aqui, motor 1600, no caprichinho, comandinho, motor 1600, de fino trato, tem vídeo do carro andando. Você nunca terminou nada, para a TGLS 1988, eu peguei esse carro, estava um caco, a frente batida, interior destruído, olha esse carro hoje, olha esse carro hoje, olha o padrão, é que está um pouco escuro aqui, olha o interior desse carro, tá? Ah, você não fica com nada, você não para com nada, Volkswagen TL, está suja porque está parada faz tempo, está aqui, fizemos várias melhorias, escapamento, olha o interior desse carro, é que deve estar fechado, está aberto, olha aqui, preservado, então assim, eu procuro não responder esses patifes que ficam enchendo o saco, e agora que eu resolvo fazer uma promoção legal para os inscritos do canal, para a gente interagir, pô, não é um Fusca comum, é um Fusca série especial, vem gente encher o saco, eu não vou dar bola, vai simplesmente ser eliminado. Bom, o Fusherb, 1969, é um carro que ganhou a simpatia de todos, é um projeto que nós começamos em junho, se eu não me engano, comprei na verdade esse carro em maio, e a gente fez várias coisas nele, ainda tem um caminho a ser percorrido, é um projeto do canal que nós estamos percorrendo, olha o interiorzinho dele, fizemos uma revisão geral na parte elétrica, a tapeçaria vai ser refeita, né, eu até coloquei o tampão lá já vermelho, porque a intenção realmente seria fazer o padrão vermelho, então como eu falei, esse carro aqui peguei, a parte mecânica estava um caco, um caos, quem acompanhou a série viu, ó, está parado aqui faz... Está parado aqui faz alguns dias, olha aqui, mas eu vou, eu vou direto ao ponto do vídeo, porque eu acho que é bacana a gente analisar uma coisa, eu sempre gostei do filme, do filme Herb, né, sempre assisti e tudo mais, sempre tive, é, pô, sempre gostei, né, desde criança sempre gostei de Fusca, e tenho aqui agora, eu comprei recentemente, ah, o Fusca série prata, é um Fusca 1980, primeiro série especial, tá, do Fusca, eu já vou falar do Herb, esse Fusca é o objeto da primeira ação entre amigos do canal PL, nós vamos premiar esse carro a um inscrito do canal, eu acho que é um projeto bem bacana que nós estamos fazendo nesse final de ano, o nosso canal nunca realizou sorteio de veículos, não é o nosso objetivo ficar fazendo um sorteio atrás do outro, como muitas pessoas fazem, o nosso objetivo é uma promoção especial de final de ano, é um série prata, ele está, é, veja só, com algumas coisas que não são originais, como o retrovisor do Gol, já vou explicar o que nós vamos fazer, aqui na parte traseira, a gente já voltou, como deveria ser, lanternas bicolores e o adesivo, em alusão à versão, né, o série prata, como deve ser, então aqui a parte traseira dele, está já realmente com o visual original, o motor 1300 em ótimo estado, tá, carburação simples, motorzinho, no padrão, é, original mesmo, né, aqui por dentro, olha só, olha o alinhamento dessa porta, o volante surf gerou muitos comentários, é que as pessoas, assim, elas em vez de, ao invés de elogiar os pontos positivos, elas vão diretamente no ponto negativo, então, ah, o volante, o volante não é original, ah, meu Deus, teve gente que dormiu de luz acesa, está aqui, ó, a buzina do volante, do série prata, já está aqui, eu só estou esperando, foi uma doação de um amigo, que eu preciso visitá-lo, inclusive, tem vários Fuscas, e o volante original é o mesmo do Passat, já está a caminho, infelizmente o Correio ainda não entregou, mas então esse volante vai sair, eu falei que ia sair, as pessoas se desesperam à toa, então, o Felizardo, dá até dó realmente, de poder, é, sortear esse carro, eu fico até apegado a ele, é, lembrando que, o ganhador vai poder optar, pelo carro, ou se ele não quiser o carro, ele pode optar por 20 mil reais, de repente ele mora muito longe, se torna, acaba se tornando inviável o frete, então ele vai escolher, vai ter prêmio para top comprador, também, quem não está feliz, é só não participar, voltando aqui ao Herb, esses Fuscas dos anos 60, eles têm uma característica peculiar, em relação aos americanos, do mesmo modo, que a Kombi Corujinha, no Brasil, foi mais além, do que nos Estados Unidos, você veja só, a Kombi, é, com o visual clipper, janelas inteiriças, porta corrediça, surgiu nos Estados Unidos, a partir de 1967, na Europa também, no Brasil, a Coruja, nós conhecemos como Corujinha, foi até 1975, e ali, surgiu em 76, uma mescla, da Kombi Corujinha, antiga, com a frente, e a traseira, da Clipper, o Fusca em si, ele, nessa configuração clássica, que aqui a gente está vendo, o visual clássico do Fusca, o visual, se você pedir para uma pessoa, para uma criança, um adulto, que for, que nem precisa gostar de carro antigo, se você pedir para ela, imaginar, na cabeça dela, um Fusca, certamente, ela vai imaginar um Fusca desse, um Fusca dessa época, esse Fusca aqui, ele saiu com esse visual, até o primeiro semestre, do ano de 1970, e, depois, ele sofreu algumas alterações, e aí, se dividiu em duas versões, 1300 e 1500, conhecido como Fuscão, nos Estados Unidos, a história é diferente, né, esse Fusca, basicamente, ele é, com esse visual, até 1963, ele tem essas características, é, ouvido traseiro menor, a janela, a luz da, da placa, nariz de bruxa, é o Fusca 63, realmente, bem parecido, com o que nós temos, no, no Brasil, a partir de 1964, ele já ganha, essa lanterna de placa maior, que aqui, foi incorporada, em 1965, né, e ainda, com a janela traseira menor, aqui no Brasil, o detalhe, é que, a partir de 1965, o Fusca, lá, ele ganha, um teto, maior, que nunca teve, no Brasil, era um teto, realmente, mais elevado, e, o para-brisa maior, o teto do carro, é mais alto, e você nota, que, o, o, quebra-vento, ele é, inclinado, aqui também, tá, é uma característica disso, e, a partir de 1965, então, ele já, já sai, com esse Fusca, teto, alto, mas, ainda, preservando, o olho de boi, que é esse farol, como a gente chama, alguns lugares do Brasil, se conhece também, como olho de sapo, em 1967, houve atualização, para os faróis, é, que são semelhantes, a esse aqui, então, a partir de 1967, o Fusca, americano, alemão, eles passam a vir, com esse paralama, esse farol, mais ainda, com esse para-choque, então, é uma combinação, que no Brasil, pode ser uma, um cabritão, paralelo, mas, realmente, isso é original, por lá, esse para-choque aqui, com aquele tipo, de farol, que saiu aqui, só, a partir de 1973, porque eu disse, no título, que os gringos piram, porque eu tenho, eu entrei, num grupo, de harbeiros, né, são entusiastas, do Herb, da saga, do filme Herb, do próprio Volkswagen, e, eles postavam, é um grupo, a maioria, são todos americanos, e é um grupo, que eles postam lá, os carros, eu coloquei lá, o meu, falei, o Brasília, como é que eu coloquei lá, é, Brasília, um Beetle, 1969, coloquei lá, aí, imediatamente, os gringos, começaram a, ficar, curiosos, como assim, 1969, com esse teto, com esse farol, não faz sentido, alguns que não sabiam, é claro que, alguns sabem, conhecem, né, a literatura, mas os que não sabiam, ficaram curiosos, e uma outra coisa, que é incrível, que parece, chamou atenção, foi um, um dos estrangeiros, lá, comentaram, eles disseram, que nunca tinham visto, esse acabamento aqui, que eles chamaram de asa, né, ele falou, nunca vi essa asa, era dinâmica, no Paralama, ele estava se referindo, a esse detalhe aqui, que é um acessório, muito comum no Brasil, tem aqui, tem aqui, né, na parte traseira, também tem, e também, era um kit, o pessoal colocava também, geralmente, na parte traseira, o, bom, é uma questão, realmente, estética, que as pessoas, como costumavam, colocar no Brasil, é curioso, a gente analisar, que a partir de 1965, já houve esse aprimoramento do teto, nos anos 70, houve o Super Beetle, que daí já era algo além, com o parabrisa curvo, era uma evolução, suspensão McPherson, porta-malas foi redimensionado, o estepe ficava deitado, um outro mundo em cima desse carro, e se a gente pegar no Brasil, em 1980, quando o Fusca já nem era fabricado mais, na Europa, a gente ainda tinha um Fusca, com o mesmo teto baixo, dos anos 60, com a mesma concepção, de suspensão, tudo bem que nesse caso aqui, é uma suspensão de pivôs, porque esse carro, é basicamente um Fusca 1300L, e aqui é uma suspensão, de embuchamento, suspensão, no padrão mais antigo, a gente nota como o Fusca brasileiro, ele é exclusivo do Brasil, e peculiar, em relação aos americanos, que ficam curiosos, em relação a isso, se não me engano também, a lanterna trazida, que aqui, ficou conhecido como Fafá, foi introduzida lá fora, em 1973, anos, anos antes, dessa lanterna chegar ao Brasil, essa lanterna chegou, em 1979, e aqui ganhou o apelido de Fafá, por causa da artista, Fafá de Belém, lá fora, não tem nenhuma, nenhuma conexão, com esse nome, é somente, é a maior lanterna, que já foi feita no Fusca, existe uma combinação, paralela, aquela mais, achatada, mas não é, uma coisa original, é uma combinação aí, paralela, da indústria, de automóveis, então, o pessoal, eu coloquei lá, o Fusca, é curioso, eu, por que que eu, me senti muito à vontade, para, adesivar, o nosso Fusca, de Herb, porque ele é 1969, e ele é branco-lótus, e particularmente, para mim, a cor branco-lótus, é muito parecida, com a cor, do Fusca 63, que é a original, você só vê, quem conhece mais, vai notar, que não é um 63 mesmo, porque, o vidro é maior, a partir de 1967, o vidro ficou maior, até 66, ele era, uns três dedos, aqui, mais para dentro, e é claro, o nariz de bruxa, que seria, aqui no lugar, da luz de placa, que aqui no Brasil, foi adotado, de 1965, em diante, né, 63, no Brasil, também foi o primeiro ano, a ter a janela, basculante, até 62, não tem, tá, mas por dentro, é basicamente, a mesma coisa, tem uma diferença, ou outra, é claro, é claro, que o americano, não vai ter o emblema, o brasão, de São Bernardo do Campo, no volante, porque, é a sede, da Volkswagen, do Brasil, né, então, eu fico muito contente, em compartilhar com vocês, essas histórias, essas nostalgias, nosso canal, é feito, na raça, sabe, a gente não tem um, a gente não tem um patrocinador, por trás, a gente não tem um milionário, por trás, bancando, não tem isso aqui, aqui a gente faz tudo, realmente, na raça, na medida, das nossas limitações, e veja só, quanta coisa, nós conseguimos fazer, levando muita nostalgia, e muita literatura, desculpe a bagunça, é aqui a vida, como ela é, a nossa TL, tá suja, sim, tá suja, olha a poeira que tá fazendo, nos últimos dias, e faz tempo que ela não anda, porque nós usamos, no motor do Fusca, a carburação, que estava nela, antes de eu entrar no mérito da TL, eu só vou complementar aqui, na questão do Reb, para quem viu, eu acabei de comentar, que eu adquiri alguns filmes do Reb, numa locadora, que estava fechando, se você pegar, esse aqui é o primeiro Fusca, é o primeiro filme, do ano de 1969, vou até acender a luz aqui, para a gente enxergar melhor, é o primeiro filme, do ano de 1969, e é realmente um Fusca 63, todos os filmes, desde o primeiro até o último, eles usaram realmente Fuscas, em 1963, nesse filme aqui, que é o segundo, de 1974, eu nunca tinha percebido, já vi o filme várias vezes, e nunca tinha notado, que em algumas cenas do filme, é natural, assim como nesse aqui, não usaram um carro só, não foi um carro só que foi usado, eles usaram vários Fuscas, caracterizados, e no filme você tem a impressão, que é o mesmo, mas não é, cada carro tem uma função, usaram em média, uns 10 carros, e aqui não foi diferente, vários carros foram usados, só que, esse filme foi gravado em 1974, provavelmente eles não acharam, todos os Fuscas, que usaram, de 64 para baixo, que tem o teto baixo, então usaram alguns Fuscas, daquela fase, de 65 a 66, que ele tem o teto alto, mas ainda com o paralama, óleo de boi, porque a partir de 67, já é o padrão, nesse paralama aqui, eu acho que aqui na capa, eu não sei se dá para ver, esse daqui, eu acho que esse daqui, não é, ou é, está vendo, eu acho que esse aqui é, inclusive, é um teto alto, está vendo, e uma outra curiosidade, também, desse filme em particular, é que esse carro, ele tem esse farol, esse farolete na frente, se você analisar bem, não é um farol, é uma câmera, por quê? Vários carros, tinham algumas finalidades, um, pelo menos um dos carros, ele era programado, para o cara dirigir deitado, para poder aparecer, o carro estava andando sozinho, então como que eles faziam isso? Eles abriam aqui, eles tiravam o banco do motorista, era adaptado, todo o sistema de pedal, de volante, era adaptado, para ficar mais baixo aqui, então o cara, era tirar do banco também, do banco traseiro, o cara ficava, basicamente, deitado aqui, na região, ele ficava sentado aqui, mais ou menos, onde fica a bateria, só que a bateria, fica para o lado de lá, ou é aqui, eu confundo, porque na telha fica aqui, é fuso que é lá, ele ficava deitado nessa região, e ele dirigia o carro, dessa maneira, então como que ele ia enxergar? Ele não conseguia enxergar, porque ele ficava, a visão que ele tinha, era essa daqui, ele só via isso, então por essa razão, eles tiveram a, a brilhante ideia, lá em 1974, de colocar um farol de milha, farol auxiliar aqui, que na verdade, era uma câmera, eu achei essa ideia, sensacional, e muita gente não percebe, nesse filme, que é realmente isso, usaram alguns fuscas, do ano, do ano, com o Teto Alto, e tinha uma câmera, aqui na parte, na parte da frente, essa atriz aqui, é muito famosa, ela fez aquele filme, Aeroporto 1970, né, é isso, ela é viva ainda, inclusive, essa atriz, só o ator, e a senhorinha, que, que faleceram, bom, voltando para o TL, olha, já falei da sujeira, nós usamos o carburador, os carburadores dela, para o Fusca, eu também tirei a mufla, aqui da, do motor, para a gente, eu aproveitei, né, tirar o radiador de óleo, para fazer uma limpeza, é, olha aí o motor, como está, está um pouco escuro, está sem, a carburação, eu tirei o radiador de óleo, para fazer a limpeza nele, né, olha aí, tem que limpar, várias vezes, até sair todo o óleo, então assim, ele está parcialmente, está faltando alguns itens, mas, eu acho que, no próximo fim de semana, a gente já vai conseguir, estar instalando de volta, a carburação, nesse carro, já faz, acho que uns três meses, que está, que esse carro, está parado aqui, é um TL 1972, platina, metálico, que, esse carro, eu comprei, eu, quem conhece o canal, há mais tempo, sabe, que eu comecei, o canal com Brasilias, sempre tive Brasília, mas, infelizmente, acho que até por isso, alguns idiotas, acabam criticando, até hoje, né, eu não consegui, ser muito feliz, nas restaurações, que eu tive com Brasília, na minha última, 1978, eu tive, realmente, alguns problemas, e acabou dando tudo errado, eu acabei desistindo mesmo, e aí, eu estava sem o carro, e o meu amigo, Sérgio Calori, Sérgio Luiz Calori Junior, o famoso Serginho, ele tinha esse carro aqui, que estava lá, parado, falei, Sérgio, passa então, para mim, não é Brasília, mas é bem parecido, né, frente aqui e tal, eu acho que é interessante, TL, combina com PL, e nós pegamos esse carro aí, já faz, quase três anos, e desde que ele está conosco, a gente só fez melhorias nele, apesar de estar sujo, ele está, ele está preservado, sujeiro, infelizmente, é uma consequência, porque fica parado, a gente não tem um lugar totalmente fechado aqui, mas é um carro que está preservado, coloquei contagiros aqui no painel, então eu venho fazendo melhorias nesse carro, em todos os outros que nós temos aqui, né, eu fico às vezes chateado, porque, tem gente que fica brava com a gente, né, existem outros canais aí, eu não estou me referindo a nenhum específico, né, não estou falando de ninguém, não estou dando indireto em nada, mas eu vejo canais que as pessoas, pegam um carro, reforma e sorteia, pega outro, reforma e sorteia, não dá uma semana que já terminou um, já vai para outro, pega um carro, mexe e vende, pega um carro, mexe e vende, e parece que eu não vejo essas pessoas criticando esses influenciadores, esses produtores de conteúdo, e ficam em cima de mim, sabe, uma perseguição chata, então assim, essas pessoas vão ser realmente banidas do canal, porque não tem condições, bom, esse hotel está com uma alavanca runner aqui, fica bem legal a dirigibilidade, provavelmente a gente vai ter novidades em relação a alavanca Profusca 69, a gente tem agora, nós fizemos, se não me engano, foram 16 episódios, com o carro, desde a época da compra, e agora a gente vai entrar numa segunda fase, que é, a gente vai colocar, aquele acelerador, acelerador suspenso, ali na parte, ali na pedaleira, vamos tirar a pedaleira, dar uma revisada geral, vai vir também, alguns acessórios a mais, vou fazer a troca dos pneus, diagonais por radiais, tá, a tapeçaria provavelmente deve vir em breve também, então, esse carro tem bastante conteúdo por vir, né, a Paraty é o carro que eu mais tenho usado, realmente, né, é o carro que, eu vou pra lá, vou pra cá, quem me conhece aí, sabe que eu, viajo bastante, né, vou pra Campinas, lá, gravar com o meu amigo Dante, tenho viajado aí, pela região toda, se fosse ver, até precisava realmente de um carro mais novo, né, porque acaba dando dó, porque esse carro aqui, é, vamos dizer, é o melhor carro que nós temos, a pintura 100% anterior, e acaba dando dó, porque acaba, querendo ou não, acaba desgastando, né, olha aí, anda suja, fica suja, então, a minha intenção era ter um carro mais novo, eu já tive alguns carros mais novos em algumas situações, como no Aparaty Geração 3, mas, parece que, não sei, não é a minha praia, mas eu talvez precisasse realmente de um carro, agora que a gente está viajando bastante, porque você vê, já faz três anos que eu fiz a revitalização desse carro, e os bancos, como são claros, eles já estão ficando encardidos de novo, então, está precisando, está vendo, fazer uma lavagem, está precisando de uma geral, eu, esse volante aqui está com desgaste, eu precisaria de um outro volante, esse volante aqui, é o original do carro, mas, infelizmente, ele já está, ficando, solto em cima, então, se alguém até tivesse um volante para vender, por favor, entre em contato aí, nos comentários, tem meu e-mail também, na descrição, para a gente poder, né, fazer esse carro, que é um carro que eu nunca vou vender, né, o pessoal reclama, esse carro, vocês nunca vão me ver vendendo, né, porque é um carro que, realmente, veio para, para ficar, ele, para mim, sem esse carro, não faz sentido continuar meu trabalho, de, de nostalgias automotivas, essa versão, é uma versão bem legal, a primeira série especial, do Fusca no Brasil, acho que vale muito a pena, a gente poder, ter essa oportunidade, de presentear, um inscrito do canal, a gente fez, de uma maneira, que o número, ficasse com um valor bem baixo, para que todo mundo pudesse, adquirir, nós vamos entregar, com o adesivo original, nós vamos colocar, o volante, no padrão, original, a capa preta, do painel, é original do carro, ainda, para quem conhece, sabe, que essa aí, costuma quebrar, a paralela, é muito ruim, então, tem tudo isso, para a brisa dele, é degradê, os vidros são verdes, então, é uma série, que tem realmente, uma exclusividade a mais, apesar dos, patifes aí, que ficam, criticando, temos aqui, três projetos bacanas, tá, e eu não, eu não posso, entrar em detalhes ainda, muito em detalhes, mas, a gente está vendo, mais um veículo, que provavelmente, vai vir para cá, é, bom, eu não posso, entrar em detalhes ainda, mas, é um, provavelmente, um carro, placa amarela, que nós estamos, trazendo também, para o canal, e vocês vão gostar, de acompanhar, essa nova série, então, é isso, nós temos, a sessão nostalgia, que leva até vocês, conteúdos legais, quase diariamente, ó, é, terça, quinta, domingo, e temos também, os veículos, então, assim, fico muito contente, obrigado a todos, que prestigiam o trabalho, do canal PL, e eu acho que, é uma promoção, bem bacana, que nós estamos fazendo, para o final de ano, é, aqui no canal, um Fusca série prata, Fusca, Herb 1969, realmente, é, continua, com as, as atualizações dele, nós também, vamos lapidando melhor, o série prata, enquanto ele ficar conosco, lembrando, que o ganhador, vai poder optar, pelo carro, ou 20 mil reais, então, é, pode ser que ele continue aqui, né, vamos ver o que vai acontecer, também vai ter prêmios, para quem comprar mais número, tá, ah, quem comprar, a pessoa que comprar, a maior quantidade de números, vai ganhar mil e quinhentos reais, garantidos, né, e quem ficar em segundo lugar, vai ter o top comparador, que são três, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, o primeiro lugar, mil e quinhentos reais, segundo lugar, mil reais, e terceiro lugar, setecentos e cinquenta reais, então, realmente, é uma oportunidade também, de ganhar mais prêmios, além do próprio carro, bom, é isso, é a questão do Fusca aqui, curiosidades a respeito do Reb, pouco, aqui, dei uma atualizada na, na frota, e é isso pessoal, nosso canal, é um canal que, que busca levar até vocês, o melhor, da nostalgia automotiva, com muita história, muita, muita coisa bacana, para vocês, bom, um grande abraço, a todos, e até o próximo vídeo, aqui, nas lentes, do canal PL, até mais, tchau, tchau, e aí, e aí, e aí,